Olá, bem-vindos ao canal 5 Minutos de Saúde. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante para a sua saúde, a saúde dos seus rins. Sabia que a dieta pode ter um grande impacto na saúde renal? Então fique ligado e descubra os 12 alimentos que você deve evitar para proteger seus rins. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo. Adoramos saber de onde vocês são. Além disso, temos um presente especial reservado para vocês. E para desbloqueá-lo, temos uma meta de curtidas neste vídeo. Vamos estabelecer um objetivo de 10 mil curtidas. Quando alcançarmos essa marca, revelaremos o presente surpresa no final do vídeo. A saúde dos rins é diretamente afetada pela sua dieta. Alimentos refinados, açúcar e itens processados são grandes vilões para quem quer manter os rins saudáveis. Além disso, pessoas com problemas renais devem ter cuidado extra com fósforo, potássio, sal e oxalatos. Há um mito comum de que reduzir a ingestão de minerais essenciais é uma forma eficaz de prevenir doenças renais. Mas, na verdade, não é tão simples assim. Vamos entender por quê. Reduzir a ingestão de minerais essenciais, como cálcio, fósforo e potássio, pode parecer uma solução simples para prevenir doenças renais. No entanto, a realidade é mais complexa e envolve uma compreensão mais profunda da função desses minerais no corpo e sua relação com a saúde renal. Agora vamos listar os 12 alimentos que você deve evitar para proteger seus rins. Preste muita atenção. Abacates. Embora nutritivos, são ricos em potássio. Se você tem problemas renais, limite a ingestão. Por que limitar a ingestão? Para pessoas com problemas renais, é crucial controlar os níveis de potássio no corpo. Rins comprometidos podem ter dificuldade em filtrar o excesso de potássio, levando à hipercalemia, uma condição potencialmente perigosa que pode causar arritmias cardíacas e outras complicações. Portanto, se você tem problemas renais, é importante limitar a ingestão de abacates para evitar esses riscos. Uma pesquisa focou em pacientes em hemodiálise, identificando a prevalência de hipercalemia, altos níveis de potássio no sangue e seus fatores associados. Constatou-se que a ingestão de alimentos ricos em potássio, como abacates, pode contribuir significativamente para o aumento dos níveis de potássio em pacientes com insuficiência renal. Bananas, ricas em potássio Limite-se a uma banana média por dia. São uma excelente fonte de nutrientes, especialmente potássio, que é essencial para a função muscular e a saúde do coração. Por que limitar a ingestão? Pessoas com problemas renais precisam controlar a ingestão de potássio, pois seus rins podem não conseguir filtrar o excesso desse mineral. Altos níveis de potássio podem levar à hipercalemia, uma condição que causa fraqueza muscular, batimentos cardíacos irregulares e pode ser fatal. Portanto, é recomendável que pessoas com problemas renais limitem-se a uma banana média por dia para evitar esses riscos. Damascos e laranjas Altos níveis de potássio Moderação é a chave para pacientes renais. Damascos e laranjas, ambos são frutas altamente nutritivas e ricas em potássio, essencial para diversas funções corporais. Por que moderar a ingestão? Pacientes com problemas renais precisam controlar a ingestão de potássio, pois os rins comprometidos podem não eliminar o excesso desse mineral eficientemente. Consumir altos níveis de potássio pode levar à hipercalemia, uma condição perigosa que pode causar arritmias cardíacas e outras complicações. Portanto, a moderação no consumo de damascos e laranjas é essencial para manter níveis seguros de potássio em pacientes renais. Frutas secas Ricas em potássio, açúcar e calorias Opte por frutas frescas São conhecidas por serem densas em nutrientes, contendo altos níveis de potássio, açúcar e calorias. O estudo destacou que frutas secas, como damascos, passas e figos, têm níveis significativamente mais altos de potássio em comparação com suas contrapartes frescas. Pacientes com doença renal crônica, DRC, precisam monitorar e limitar a ingestão de potássio para evitar hipercalemia. Espinafre Rico em oxalatos e potássio Consuma com moderação, especialmente se houver risco de pedras nos rins. Este vegetal é altamente nutritivo, sendo rico em vitaminas, minerais e antioxidantes. No entanto, ele também contém altos níveis de oxalatos e potássio. Por que consumir com moderação? Oxalatos O espinafre é rico em oxalatos, compostos que podem se combinar com cálcio na urina e formar pedras nos rins, especialmente em pessoas suscetíveis. Potássio Para aqueles com doença renal, é importante monitorar a ingestão de potássio, pois os rins comprometidos podem não conseguir eliminar o excesso deste mineral, aumentando o risco de hipercalemia. Recomendação Consumir espinafre com moderação é essencial para pacientes com risco de pedras nos rins ou problemas renais. É importante seguir as orientações de um profissional de saúde para equilibrar a ingestão de nutrientes e prevenir complicações. Um estudo analisou a relação entre a ingestão de oxalato na dieta e a formação de pedras nos rins. Constatou-se que alimentos ricos em oxalatos, como o espinafre, podem aumentar significativamente o risco de formação de cálculos renais em indivíduos predispostos. Batatas e batata doce Altos níveis de potássio Deixe de molho ou limite a ingestão Ambas são fontes populares de carboidratos e nutrientes, incluindo potássio. Essencial para várias funções corporais. Por que deixar de molho ou limitar a ingestão? Potássio Ambas as batatas e batata doce contém quantidades significativas de potássio. Para pessoas com doença renal, é importante controlar a ingestão desse mineral, pois rins comprometidos podem não filtrar eficazmente o excesso de potássio, levando à hipercalemia. Deixar de molho Deixar as batatas de molho antes de cozinhar pode ajudar a reduzir seu conteúdo de potássio. Isso é especialmente útil para aqueles que desejam desfrutar desses alimentos sem exceder à ingestão recomendada de potássio. Recomendação Pacientes com problemas renais devem consultar um profissional de saúde para determinar a quantidade segura de batatas e batata doce em sua dieta. Monitorar a ingestão de potássio é essencial para prevenir complicações relacionadas à saúde renal. Estudos como os publicados no Jornal de Nutrição Renal e outras fontes de pesquisa em nutrição renal discutem a importância de limitar a ingestão de potássio em pacientes com doença renal crônica. Recomenda-se que esses pacientes consultem nutricionistas para desenvolver planos alimentares que atendam às suas necessidades específicas. Tomates e produtos derivados Ricos em potássio Modere a ingestão Os tomates e seus produtos derivados são conhecidos por serem ricos em potássio, um mineral essencial para várias funções do corpo, mas que precisa ser monitorado em casos de problemas renais. Aqui estão algumas considerações importantes. Por que moderar a ingestão? Potássio Os tomates contêm uma quantidade significativa de potássio. Para pessoas com doença renal ou outras condições que afetam a função renal, é crucial limitar a ingestão de potássio. Rins comprometidos podem não ser capazes de regular adequadamente os níveis de potássio no sangue, o que pode levar a hipercalemia e complicações sérias. Produtos derivados Produtos como molho de tomate, suco de tomate concentrado e tomates enlatados tendem a ser mais concentrados em potássio do que os tomates frescos. Portanto, é importante considerar isso ao planejar a dieta. Recomendação Para pessoas com problemas renais, consultar um nutricionista ou médico é essencial para determinar a quantidade adequada de tomates e seus derivados na dieta. Optar por tomates frescos em vez de produtos processados pode ser uma maneira de reduzir a ingestão de potássio. Monitorar os níveis de potássio no sangue regularmente é fundamental para ajustar a dieta conforme necessário. Manter um equilíbrio adequado na dieta, incluindo a moderação na ingestão de alimentos ricos em potássio, como os tomates, pode ajudar a promover a saúde renal e geral. Alimentos fermentados como picles, ricos em sódio, moderação é essencial. São alimentos fermentados populares, geralmente feitos de pepinos em conserva em uma solução de sal e água. Por que moderar o consumo? Ricos em sódio Os picles são conhecidos por serem ricos em sódio devido ao processo de fermentação e ao uso de sal na conserva. O consumo excessivo de sódio está associado a problemas de saúde como pressão alta, doenças cardiovasculares e retenção de líquidos. Recomendação Para manter a saúde cardiovascular e renal, é importante consumir picles com moderação. Aqui estão algumas dicas para gerenciar o consumo de sódio. Opte por picles com baixo teor de sal ou versões sem adição de sal, quando possível. Leia os rótulos dos alimentos para verificar o teor de sódio por porção. Considere fazer picles caseiros, onde você pode controlar a quantidade de sal adicionada. Equilíbrio o consumo de picles com outras fontes de alimentos ricos em potássio, como frutas e vegetais frescos, para ajudar a manter o equilíbrio mineral no corpo. Manter uma dieta equilibrada e variada, com moderação na ingestão de alimentos ricos em sódio, como os picles, é essencial para promover a saúde geral e renal. Organizações de saúde, como a Associação Americana do Coração, recomendam limitar a ingestão diária de sódio a menos de 2.300 mg por dia, equivalente a aproximadamente uma colher de chá de sal de mesa. Refrigerantes Altos níveis de fósforo e açúcar Evite para proteger a função renal São bebidas carbonatadas populares, conhecidas por seu alto teor de açúcar e, em alguns casos, altos níveis de fósforo. Por que evitar para proteger a função renal? Açúcar Refrigerantes contêm grandes quantidades de açúcar adicionado, o que pode contribuir para o ganho de peso, resistência à insulina e aumentar o risco de diabetes tipo 2. Essas condições podem sobrecarregar os rins e contribuir para o desenvolvimento de doença renal crônica. Fósforo Alguns refrigerantes também contêm aditivos de fósforo, que em excesso podem ser prejudiciais para os rins. Pacientes com doença renal crônica precisam monitorar a ingestão de fósforo, pois rins comprometidos podem não excretar esse mineral adequadamente, levando à acumulação no sangue. Recomendação Para proteger a função renal e promover a saúde geral, é aconselhável evitar o consumo regular de refrigerantes. Optar por água, chás sem açúcar ou outras bebidas não açucaradas e com baixo teor de fósforo pode ser uma escolha mais saudável. Consultar um profissional de saúde ou nutricionista pode ajudar a desenvolver estratégias para reduzir o consumo de açúcar e fósforo na dieta, especialmente para aqueles com condições renais pré-existentes. Evitar refrigerantes é um passo importante para manter uma dieta equilibrada e apoiar a saúde dos rins a longo prazo. Estudos indicam que o consumo excessivo de açúcar, como o encontrado em refrigerantes, está associado a um maior risco de obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, todos os quais podem contribuir para o desenvolvimento de doença renal crônica. Álcool O consumo excessivo pode danificar os rins. Limite a ingestão e mantenha-se hidratado. É conhecido por seus efeitos no corpo, incluindo potenciais impactos na saúde renal quando consumido em excesso. Por que limitar o consumo? Danos aos rins O consumo excessivo de álcool pode levar à intoxicação renal aguda, conhecida como nefropatia alcoólica. Isso pode resultar em inflamação nos rins e dificuldade na regulação do equilíbrio de líquidos e eletrólitos. Desidratação O álcool é um diurético, o que significa que aumenta a produção de urina, podendo levar à desidratação se não houver consumo adequado de água junto com o álcool. Recomendação Consumo moderado Para proteger a saúde renal, é aconselhável limitar o consumo de álcool. Recomenda-se que homens limitem-se a até duas bebidas padrão por dia e mulheres a uma bebida padrão por dia. Hidratação Adequada Beber água suficiente ao consumir álcool ajuda a minimizar o efeito desidratante e pode reduzir o impacto negativo nos rins. Consulte um profissional Indivíduos com histórico de doença renal ou outras condições de saúde devem consultar um médico ou nutricionista para orientações específicas sobre consumo seguro de álcool. Manter um equilíbrio no consumo de álcool e garantir hidratação adequada são passos importantes para preservar a saúde renal e geral. Estudos têm demonstrado que o consumo crônico e excessivo de álcool pode levar ao desenvolvimento de nefropatia alcoólica. Esta condição é caracterizada por danos nos túbulos renais e na função de filtração, contribuindo para a progressão da doença renal crônica. Manteiga Rica em gorduras saturadas e sal Escolha manteiga sem sal com moderação. É um produto lácteo popular, conhecido por seu alto teor de gorduras saturadas e, em algumas versões, de sal. A manteiga contém gorduras saturadas, que em excesso podem contribuir para o aumento do colesterol LDL, ruim, e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Teor de sal Algumas variedades de manteiga também podem conter sal adicionado. O consumo excessivo de sal está associado a problemas como pressão alta e sobrecarga nos rins. Recomendações Escolha sem sal Optar por manteiga sem sal pode ajudar a reduzir a ingestão de sódio na dieta, o que é benéfico para a saúde cardiovascular e renal. Moderação Consumir manteiga com moderação é importante para equilibrar a ingestão de gorduras saturadas. Substituições saudáveis, como azeite de oliva ou óleos vegetais, podem ser consideradas para diversificar a fonte de gorduras na dieta. Consulte um nutricionista Para indivíduos com condições de saúde específicas, como doença renal ou histórico de problemas cardíacos, consultar um nutricionista pode ajudar a desenvolver estratégias dietéticas personalizadas. Optar por manteiga sem sal e consumir com moderação são passos importantes para apoiar uma dieta saudável e equilibrada, minimizando o impacto negativo das gorduras saturadas e do sal na saúde. Lanches processados e biscoitos Altos níveis de sódio Limite a ingestão São exemplos de lanches processados populares, frequentemente contendo quantidades significativas de sódio. Por que limitar a ingestão? Alto teor de sódio Lanches processados como pretzels e biscoitos são conhecidos por serem ricos em sódio, devido aos ingredientes usados durante o processo de fabricação. O consumo excessivo de sódio está associado à pressão alta, aumento do risco de doenças cardiovasculares e sobrecarga nos rins. Recomendação Escolha opções com baixo teor de sódio. Opte por versões de pretzels e biscoitos com baixo teor de sódio sempre que possível. Verificar os rótulos dos alimentos pode ajudar a escolher produtos que atendam às suas necessidades de saúde. Moderação no consumo Consumir lanches processados como parte de uma dieta equilibrada, mas limitando a quantidade para reduzir a ingestão de sódio e outros aditivos não saudáveis. Alternativas Saudáveis Considere substituições mais saudáveis como frutas frescas, vegetais crus ou lanches caseiros preparados com ingredientes naturais e com controle sobre a quantidade de sódio adicionado. Manter o equilíbrio na dieta, monitorando a ingestão de sódio e optando por opções mais saudáveis, é essencial para promover a saúde cardiovascular e renal a longo prazo. Estudos, como os revisados pela Associação Americana do Coração, indicam que o consumo excessivo de sódio está associado ao aumento da pressão arterial e ao risco aumentado de doenças cardiovasculares, como hipertensão e doença arterial coronariana. Não se esqueça de deixar o sua curtida e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal 5 Minutos de Saúde, faça isso agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos de saúde e bem-estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.